Música A Loura que vem na pista montando, Melãozinho já autorizou Na ponta do protetor vai descendo, Rodrigo Freita, é salbendo uma Aí vem Igor Araújo, Igor já pode vir, que vem agora Gustavo Valença vem depois, vai Rodrigo Freita, trancou no braço, canhou Tem o boi desequilíbrio, vai ao solo Valeu, boi A Loura vem apresentar, Loura, meus internautas, show Autorizou na ponta do protetor, chama pra cá, Lidem Aí Igor Araújo descendo, vem Gustavo Valença, prepara Cleiton Freitas Essa é a dupla de Venturosa, vai Igor Araújo, jogou no braço, canhou Zero Vem Cleiton Freitas, vem depois Cleiton Autorizou na ponta do protetor, vai descendo Gustavo Valença A sua volta, aperta, confere o nó, vem o Cleiton A Loura já desce, trabalha, vai em busca das paralelas, vai donar Vai Gustavo Valença, jogou no braço, canhoto, vai cai Valeu, boi Vem depois Marcelo, lá vai boi Na ponta do protetor, passa a volta, vai Cleiton, vai montando o Frosthander Passa a volta, ele monta ele mal, o Cardão Tordeiro, vai em busca das paralelas Vem Marcelo, Marcelo vem, vai Cleiton Freitas, jogou no braço direito Zero Na Paraíba, terceira etapa do PPP, 140 mil, lá vai boi Aí Marcelo Valença descendo, vem avando Lavando que vem agora, Rodrigo Freitas, sobe e vem depois vai 317, vem a 321 apresentar Aí Marcelo Valença jogou no braço direito Agora vai boi Já asa branca, pesqueira Do Rancho Nações, já utilizou Dessa a 321, vem a 321, vem a 321, vem Rodrigo Freitas Aí avando, o Júnior descendo na ponta do protetor, passou a volta, foi lá embaixo, jogou no braço, canhoto Zero Mas tudo certo é a dupla, que a autoreza trabalha na vó, boi Erro bem, chama Meridei pra cá Pitul, mania de brasileiro, vaque móvel Aí Rodrigo Freitas, trancou no braço, canhoto, vai cai Valeu, boi Cleito Freitas, vem depois Vai descer no meu raqueiro, na saco era Autorizando, vai desce, trabalha, vai no boi Delegação, Pernambucano, ele só perdona, arrancha, MNV Aí vem o Cleito, agora vem o Cleito Desce, gostar, Valença, ele joga no braço, canhoto E o boi desequilibra o sol Valeu, boi Vem Cleito Freitas, que a autoreza, trabalha, vai no boi A delegação do Arasabida e Cavalha, vai só perdona, vai a delegação, Pernambucano Aí vem Marcelo Valença, agora vem Marcelo Trabalha, Cleito, vai pra faixa, chama no braço direito, boi, cai Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi A doce, tem a doce, vai a autoreza, trabalha, vai descendo, Paulinho Vem o Zé Mário A delegação do Santa Cruz, vai montando, Eternel Xerê Passa a volta, Marri, confere o nosso Paulinho Foi lá embaixo, chamou do braço direito, Paulinho Aí vem Zé Mário Valeu, boi Valeu, boi A doce, tem a doce, vai a autoreza, trabalha, vai descendo, Zé Mário Manduri, Parque Sul, será de 4 a 7 de abril Liga, Pernambucano e Portal Aí Zé Mário vai montando, Rio Rojo Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, vai que já dá lá é show Manduri, Parque Show E 4 a 7 de abril, 2º de abril, tem Mossoró no Pocinho, Parque Santo Lá, vamos, o outro de abril, Parque União, somente na parede, vai ter 5 dezeno Aí montando, irmão, Mr. Black, chamou do braço direito Viveram Ventura sobe vendo depois, já sobe, dadá Lá, vamos, a alagação do grupo que bebe Jota Uba apresentando no pé do Mourão, autorizou Aí Bruno descendo, vem Branco Ventura, logo depois vem dadá 388, dadá Aí Bruno jogou do braço, ganhou Muito bom, Desé, Cleve e Valtor 2, 3, vamos Autorizou o Branco Ventura, delegação da cidade de Mutuca, vai o Pernambuco Autorizou ele, desce, vai, trabalhando Deixa passar, meu Lord Aí vem dadá, vem Josimar, vem a 388 390, ah, Wagner e Xavier, vem e foi Wagner Aí Branco Ventura jogou do braço, tirei 2, 399, falou Gabriel Cordilho Lá, vamos Ele desce, vai dadá, dupla do Goiás Aí apresenta, bom final, Pival Goiás Aras 4, irmão Beatriz Teixeira, aí dadá A dupla do Goiás vai descendo dadá, chamou do braço, tirei dadá 0, vambuco Aí no 2 do Compatilha, passou Wagner, Xavier, Santa Cunha, Gabriel Baribóticas Catau Patrocinando na festa do QIBI Aí Wagner e Xavier, vai lá embaixo, chamou do braço, tirei 0, a 200, a 90, a 800, quando você tem Sota na basedação do Pernambuco, vambuco Rataumba, Autorizou vai definida, Renault building 1993, vai trabalhando, vambuco Rataumba, Valiteto Júnior Tensei saindo, vai trabalhando, vambuco Não vem Gabriel Cordilho Vambuco, fez a 90 Vambuco de Sergânia, vambuco Aí na busca do carpa, dá para trás em vai montando o Rubens Júnior, jogou no braço canhoto, zero. Vem montando, fecha, aí a Gabriel Cordeiro atrasou, vem Anso Tiburço, é a quase Anso lá, bora Anso, bora Anso, em seguida vem Felipe Rineu, movimenta aí Renato do Poço, aquece Henrique Chabeira, prepara o Júnior Bernardino, aí Gabriel Cordeiro, é dupla de sertaneiro, é seguro. Vem logo depois o Renato do Poço, vai o boi, bora todo de Anso, alto do Zanato, vai trabalhar no boi, vai no boi todo de Anso, passou Anso Tiburço, aí vem Felipe Rineu, Felipe já pode vir após o Felipe, já vem o Renato, desce a quase sem usar, vem agora Felipe Rineu, vai descendo Anso Tiburço, segura, foi, rompeu, passou e foi Simor Boi, montando aí Barranco da Jurema, animal Rosilho esquerdo na ponta do Protetor, desce e vai trabalhando, passa a volta da legação de Jataúba, vai montando Barranco da Jurema, vem Renato do Poço, Renato que vem agora, vai Felipe Rineu, ele joga no braço canhoto, boi cai. Só levou, hein? Tem EPB, Brasil, batejado, alô meu presidente, vai descendo Renato do Poço, aí vem Henrique Xabeira, vai Renato descendo, ele desce na ponta do Protetor, Renato segura, tudo certo, abre o Sascocinho de Madeira, vai apresentar, aí vai Júnior Bernardino apresentando, vem o Rocha de idosos agora apresentar, a deuba de Santa Cruz, vem da legação do Bel, Amado de Deus, aí Júnior Bernardino jogou no braço direito, boi cai. Valeu, boi. Quero se sentir de novo, é o nome dela. Deus do Sardê, Deus do Percadense, ele trabalha falando, boi. Passa a volta na ponta do Protetor, vai descendo Rocha, vai montando o Pé, com o Gido, aí Rocha de dó da segunda, aí vem Juscelio. Valeu, boi. Pedro Paulinho Amaro, 443, 4.62, Matheus vindo, boi. Alte do Zô, na ponta do Protetor, lá vai, boi. Óticas viram de Currasalvo, conectado com nós, alô meu patrão, neném do ó. Aí Juscelio que já vira descendo, vai lá embaixo, trancou do braço direito, aí vem Matheus em seguida, vem Jefferson Gato Boy. Valeu, boi. Presenta, vem. Dá um externozinho, chama pra mim que tá meio abafado aqui no meu rei todo, meu loge. Aqui móvel a sonorização, lá vai Matheus. Alagação de Santa Cruz, vem Jefferson Gato Boy agora. Gato Boy Rancho vem apresentar, bora Gerson. Antônio Bandeira virando depois, vai Matheus, vai pra faz. Valeu, boi. Tupaco Francisco Ferro, lá vai o boi. Autorizou a dupla que a 10, tá malavando o boi de hoje há 15 dias. Paqueles, Vila Calça, Sumena, Paraíba, Louco, Macarrão Tibiu. Aí Jefferson Gato Boy descendo, vem Antônio Bandeira. Aí Jefferson Gato Boy, tá com o braço canhoto. Valeu, boi. Valeu, boi. Vai Antônio Bandeira descendo, vem Léo Dias. Aí Antônio Bandeira descendo, vai Matheus. Vai Matheus, vai Matheus. Da lagação de Santa Cruz, vai descendo Antônio Bandeira. Vem Léo. Vem Léo. Tchê, tchê. Autorizou a dupla que a 10, tá malavando. Vai descendo Léo Dias. Aí vem Lucca Lapena, Lucca Lapena, pode vir. Robinho vindo depois. A lagação de Caruaru, vai Léo Dias descendo. Vai pra faz que segura Léo. Vem Léo. Tchê. Alô, João Farias. Fernando Santos já tá aqui, João Farias. Lá vai, boi. Aí Lucca Lapena descendo, vem Robinho Pacheco. Aí já desce, Lucca Lapena, trabalha. Vai pra faz. Vem Robinho Pacheco, vem no Pernambudão. Aí montando o Cash Bambino. Lá vai, boi. Chama DJ. Autorizou, vai Robinho Pacheco. Aí Rodolfo Brito, vem a 609. Desce o Robinho, vai montando o Cash Bambino. Renan, segura Robinho. Aí vem Rodolfo Brito. Vem logo depois, Renan. Ó Renan, vindo o Toneto Machado. Lá vai, boi. Na ponta do protetor. Vai descendo o Renato Figueiredo. Aí vem Renan, Mendes apresentar. A dupla de um bozeiro vem da lagação do Belo Jardim. Vá para a Paraíba, vem o Pernambuco. Aí Renan. Renato Figueiredo, segura. Vem. Três. Da lagação do Belo Jardim. Representa o Mendes. Arroja pra mim que eu gosto. Uma vez não pode mais girar o boi. Só não pode mais girar, deixa correr. Autorizador para o trabalho do Figueiredo. Vai Renan. Da lagação do Mendes. Jair, Belo Jardim. Vem a dupla de Bezerro. Vem o doutor Neto Machado. Doutor Neto pode vir logo depois. Vem João Farias. Aí Renan Mendes. Autorizou Tiago Javier. Vai descendo o doutor Neto. Ele desce e trabalha. Vem João Farias. Vem Fernando Santos. Da lagação do Rufinabal. Vai descendo o doutor de Bezerro. Lá vai, boi. Deixa passar Tiago. Deixa passar o doutor Neto. Ele desce e trabalha. Vai descendo o doutor Neto Machado. Vai o veterinário. Vem João Farias. João Farias já pode vir. Rafa Suvelo. Vem depois. Zero. Jataúba. Uecas de Luz. Autorizou. Banca. Chaps League. Uecas de Luz. Aí Rafa Suvelo. Vem Emerson Guimarães. Vem a 640. Emerson pode vir. Cresce o campo. Vem logo depois. Vai Rafa Suvelo. Zero. Doutor Tio. Vamos aí. Que vai casar comigo. Que vamos. Aí Rafa Suvelo. Aí Rafa Suvelo. Aí Rafa Suvelo, vai montando a Princesa Gordo. Rupa de Jataúba. Vem a delegação do Sorulim. Vem Cresce o campo. Aí Rafa Suvelo. Aí Rafa Suvelo, segura. Zero. Cresce o campo vem montando Playboy. Pandorif, Paixo Jura. 4 para 7 de abril. Hackega do Pandorif. Fernando Sando vai com ele. Vai Cresce. A lula galera de Sorulim. Na Zaque bancara vem Vito Sambaio. É a 640 a B, Vito. Aí Cresce o campo segura. Zero. Tem um aluguel? Tem uma aluguel da Vila. Tá Eta Filma? Sem não. A dozeite vem, Sampaio, que é o tesouro... Eu tenho de... A delegação do Taquaretinga Pernambuco. Ele desce, tá malavalo... Passou a volta, vai descendo... Taquaretinga do Norte, Pernambuco, vai descendo... Vem BilPacheco, aí vai Vila Sampaio, em segundo! Certo. Delegação, que representa o Hora da Paixão... Bora DJ! Hora da Paixão, vai descendo Bil... Oreia Nunes vai com ele, vai descendo Bil... Guaçu Chico. Aí, vem Leleca, vem Leleca agora. Aibinho Pacheco trabalha, vai no banho, chamou do braço direito. Vale, vai. Eita, meridei, chama na voz pra cá. A velocidade é devida de Santa Cruz do Capim, vale, Leleca, descendo, vem, Felipe Pedro, vai, vai, Leleca, segura. Vale, vai. Aí, mandando, vai, até, no aí, é Felipe Pedro. A luta, autoriza, trabalha na ponta do protetor, a delegação de Santa Cruz do Capim, vai com ele. Aí, montando, vai, até, no vai, Felipe Pedro, vai lá embaixo, chamou do braço direito. Aí, vem a Chieta, Júnior, agora. Vale, vai. Todo certo, autoriza aí a representação de Cataúba. Parque das irmãs, vai descendo, a Chieta, na ponta do protetor, passou a volta, vai, Chieta, vem Leleca. A Chieta, Júnior, vai, montando, Rubi, Júnior, a Ternal, segura, deu pra ele, Cataúba, vai, Chieta, Júnior, vai, garoto. Vé. 716, é o menino, lá, vai, vai, Bui. A alocação de Serra Branca, vai para Iba, aí Leal Trajano, descendo, vem Júlio Vasconcelo, aí vai, Leal Trajano, a dupla do Parque Maria, Trajano, Serra Branca, vai para Iba, vai para Fax. Alô, alô. Valeu, Bui, pode deixar. A turista, tem a dupla, vai, Júlio, Vasconcelo, descendo, vem o Bruno agora. Desce a 713, vem a 713, aí vem o Bruno, vai, a dupla de Frei Miguelinho, vai, Júlio, Vasconcelo, vai para Fax. Valeu, Bui. O balanço em rua 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 Valdinho O balanço em rua 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 O balanço em rua